Música Continuando com o programa de Genta Nossa de sábado dia 13 de abril, vamos agora apresentar um segmento de música. Música com o Homem do Mar dos Açores, o Eduardo Murato, que vai estar com o Genta Nossa amanhã na festa açorianíssima. Ele vai interpretar aqui a sua música naquela voz única e original em inglês, The Blue Ocean. Música Quando eu era um jovem, crescendo em Portugal Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Eduardo Murato pode não ter vendido milhares e milhares, ou menos, milhares de CDs. Ele vendeu, por acaso, alguns, muitos, por acaso. Mas este vídeo da Blue Ocean tem no YouTube mais de 950 mil pessoas, visitas, que já lá teve. Só quase um milhão de pessoas já viram este vídeo no YouTube. É fantástico, eu acho que ele deve ter um recorde nisso. Ele deve estar empatado ali com o Tony Carreira em alguma música, talvez. Mais tarde vou ter que perguntar isso ao Tony Carreira, para ver quantos hits no YouTube é que ele tem comparado com o Eduardo Murato. Então, amanhã o Eduardo vai estar presente na Festa Açorianíssima. Temos também o Eri Sousa, que vem do Monte Real. Temos o José de Nazário, que vem dos Estados Unidos. E os Cagarros, que vêm de Cambridge, para estar presente. Vamos a ter surpresas, vamos ter também prémios. Vamos dar a quem estiver na sala a participar. Vai ganhar uma viagem às nove ilhas dos Açores, com gente de tours e gente da nossa. E também vamos ter uma tarde muito animada, com excelente comida, garantida pelo Portuguese Cultural Center de Mississauga. Vai ser fantástico lá amanhã, que vamos ter então a nossa tarde. Para as pessoas que querem ir, ainda temos alguns lugares. E, particularmente, se não tem transporte e vive na área de Toronto, ou mesmo de Itóbico, temos um autocarro que vai sair daqui da Gallery Mall, ao meio-dia, meio-dia e meia, para chegar à Mississauga, para servir o almoço. E só custa 5 dólares para o autocarro. Então, se quiser ir e não tem transporte, é só entrar em contato connosco. Vai pagar, obviamente, a entrada para o almoço e o espetáculo. E também as 5 dólares para o transporte. É muito, muito baratinho. Obrigada ao Camera Coach Lines por fornecer o transporte para a gente da nossa. Agora temos mais bons conselhos dos nossos patrocinadores. E logo a seguir vou apresentar uma conversa que eu tive em estúdio com o presidente da empresa Renova de Portugal, que apresentou os seus produtos agora aqui no Canadá.